Nós vimos nesse experimento que a probabilidade de erro de bit produzida na simulação ficou acima da probabilidade de erro de bit calculada usando o limitante de união. Mas por que isso aconteceu? Porque a probabilidade de erro de bit calculada utilizando o limitante de união foi feita dessa maneira, ou seja, a probabilidade de erro de símbolo estimada utilizando o limitante de união, dividido por log na base 2 de m. Só que isso só é válido quando o número de bits errados de um símbolo para o símbolo vizinho mais próximo é 1. Ou seja, se nós estivéssemos utilizando o código gray nessa constelação, a probabilidade de erro de bit seria dada por essa expressão. Mas vejam que, por exemplo, daqui para cá, esses dois símbolos vizinhos diferem em 2 bits. Esses dois símbolos também diferem em 2 bits. Ou seja, a probabilidade de erro de bit não vai ser igual a esse valor. Vai ser igual a esse valor vezes uma constante K que faz com que esse valor aumente. E quem é essa constante K? Nós vimos na aula passada uma expressão que permite que a gente calcule a probabilidade de erro de bit correta para esse sistema. Então, veja que eu tenho aqui a probabilidade de erro de bit igual a PE por log na base 2 de m. Portanto, tudo isso que está à direita aqui é o que eu estou chamando de K. E o que é que está à direita aqui? 1 sobre m vezes o somatório de igual a 1 a m do número médio de bits errados para cada um dos símbolos transmitidos. Sendo que aqui eu considero o número médio de bits errados apenas para os vizinhos mais próximos. Então, se a gente fizer as contas desse valor de K para essa constelação, o que eu vou ter? 1 sobre m, 1 quarto, que multiplica. Vamos lá, vamos pegar esse aqui primeiro. Eu tenho 2 bits errados diferentes daqui para cá e 1 daqui para cá. Então, 2 mais 1, 3. 3 meios. Mais, agora esse. Daqui para cá eu tenho 1. Daqui para cá eu tenho 2. 3 meios também. Esse. Daqui para cá eu tenho 2. Daqui para cá eu tenho 1. Então, 3. Portanto, 3 meios. Mais, agora esse. Daqui para cá eu tenho 2. E daqui para cá eu tenho 1. Também, 3 bits errados. Em média, 3 meios. Ok? Quanto que dá isso? 3 meios é 1 e meio. 1 e meio mais 1 e meio, 3. Mais 3, 6. 6 dividido por 4. É igual a 3 dividido por 2, que é 1 e meio. Ou seja, a PR. Para essa constelação vai ser PR por log na base 2 de M, que é 2, né? Vezes. Isso aqui deu, como é? 6 por 4. No meio. Ok? Vamos ver se isso é verdade. O que eu vou fazer para verificar se esse cálculo nosso está correto? Eu vou pegar a saída do bloquinho do limitante de união aqui. Vou multiplicar o valor por 1.5. Por que eu estou fazendo isso? Porque o valor de saída desse bloquinho é justamente PR por log na base 2 de M. PR por 2. Vezes o K, que nós acabamos de calcular, 1.5. Então, espero que agora o resultado do limitante de união coincida aproximadamente com a simulação. Vamos limpar o plot para a gente simular novamente. Está aí. Perceba que a gente tem uma aproximação muito boa. Mais uma vez, verificando aqui que o desempenho real do sistema é menor ou igual ao valor previsto pelo limitante, mas a gente tem para altos valores de relação sinal ruído uma coincidência bastante boa entre o valor estimado pelo limitante e o valor estimado pela simulação. Ok? Nós utilizamos também essa expressão de cálculo da propriedade de erro para corrigir um erro que nós identificamos no livro. Aqui no livro, no exercício 12.1, ou melhor, no capítulo 12.1, sessão 12.1, exercício 2, Existe aqui uma constelação com oito símbolos. Aqui nós temos quatro resultados, sendo esse de cima aqui a probabilidade de erro de símbolo teórica calculada pelo limitante de união. Se nós estivéssemos nessa constelação seguindo o código gray, ou seja, se nós estivéssemos na sequência aqui um código gray, porque a probabilidade de erro de bit seria PE por log na base 2 de M, que dá PE por 3, que seria então essa curva. Mas aqui no meio a gente está vendo que a probabilidade de erro real, que foi obtida por simulação dessa constelação, ou seja, os quadradinhos, eles estão sobre uma curva que é 3 quartos de PE. Por que 3 quartos? 3 quartos de PE. É PE por log na base 2 de M, vezes aquela constante que nós acabamos de ver, K, que para esse caso nós calculamos da seguinte maneira. Começando desse símbolo, eu percebo que para cá eu tenho dois bits errados, para cá eu tenho 3, então 3 mais 2, 5, 5 dividido por 2, 2,5 bits errados em média, quando eu transmito esse símbolo. Quando eu transmito esse símbolo, eu tenho 2 bits errados para cá, 2 para cá, 2 mais 2, 4 dividido por 2, 2 bits errados em média. E assim por diante, se eu fizer, continuar fazendo essa análise até o último símbolo, o último perceba que eu tenho daqui para cá 3 bits errados, daqui para cá 2, 3 bits diferentes, daqui para cá 2, portanto, se eu errar para esses símbolos, eu erro 3 mais 2, 5, 5 dividido por 2, eu erro em média 2,5 bits. Ok? Então, se eu somar tudo isso e dividir por 8, que é o nosso K, dá 18 oitavos, que é igual a 9 quartos. Então, está aqui, 9 quartos vezes PE por log na base 2 de M, que é PE por 3, dá 3 quartos de PE, que é justamente a curva teórica prevista, portanto, utilizando o limitante de união. Por que eu digo utilizando o limitante de união? Porque essa PE, ela é calculada usando o limitante de união. E vejam que ela está batendo com os resultados de simulação. Ou seja, o que está errado aqui nesse exercício, na solução desse exercício, é essa soma, que deveria ser essa aqui. Ok? Muito bem. O que mais que a gente viu com relação a esse experimento? Que se nós trocarmos as coordenadas... Vamos olhar aqui na constelação mais uma vez. Se nós trocarmos as coordenadas desses dois símbolos, esse é o símbolo 1, esse é o símbolo 2, esse é o 3, esse é o 4, Então, se esse aqui passar a ser um zero, e esse aqui passar a ser um um, agora eu tenho um bit de diferença daqui para cá, um bit de diferença daqui para cá, um daqui para cá. Ou seja, nós estamos agora respeitando o código gray. E nesse caso, a probabilidade de erro de bit vai ser PE por 9 na base 2 de M. Porque K vai ser um. Por que vai ser um? Porque aqui eu vou ter, em média, um bit errado, para cada símbolo transmitido, por exemplo. Se eu errar daqui para cá, eu tenho um. Daqui para cá, eu tenho um. Um mais um, dois. Dois por dois, dá um. Se eu errar daqui para cá, um. Daqui para cá, um. Ou seja, dois bits errados. Bit por dois, dá um. Aqui vai dar um também. Aqui vai dar um. Ou seja, a soma dá quatro. Quatro dividido por quatro, dá um. Ou seja, o valor de K seria um. E a BR, então, seria BR por log na base 2 de M. Ok? Então, vamos fazer isso. Vamos trocar as coordenadas. Nós fizemos isso já. Mas vamos fazer mais uma vez. Trocar as coordenadas do símbolo 3 e do símbolo 4. Salvar. Vou limpar o plot. Vou retirar essa multiplicação aqui agora, porque o meu K agora vale aquela constante que multiplica log P, e por log na base 2 de M vale 1. Está aí. Ou seja, eu agora mudei o mapeamento símbolo bit da constelação, que está agora respeitando o código gray. Portanto, a probabilidade de erro do sistema fica, ou pode ser estimada como, a probabilidade de erro de bit do sistema pode ser estimada como P, por log na base 2 de M, que é o que está sendo fornecido na saída desse bloco. Tchau. 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 Tchau.